Bom galera, qual que é a ideia aqui, material para fazer esse tipo de serviço, um ferro de soldar, solda praticamente qualquer um acerto, quanto menos chumbo parece que é melhor e tal, não sei bem, não lembro direito, soldar realmente não é muito forte não, até faço uns concertinhos de vez em quando, e um sugador de solda, sem isso aqui vai ser muito difícil tu tirar o negócio dali, porque você vai botar o ferro, vai esquentar um dos pininhos, aí vai apertar o negócio aqui atrás, aí você vai pressionar aqui no pininho, e aí ele suga a solda, porque senão você vai esquentar a solda, quando você tirar o ferro, são três pinos, como é que você vai né, você precisa jogar o sugador de solda para isso, apertou, apertando a placa e pronto, aí ele suga a solda para dentro dele, o ferro já está quente, as primeiras tentativas não foram das mais fáceis, mas aí eu arrumei esse, parãn, suporte aqui maravilhoso para soldar, e agora eu consigo pelo menos tirar a solda velha com mais facilidade daqui, e agora eu vou, com ele, lembrando que tem uma posição certa para botar os botões, eu vou tirar os botões que eu soldei do outro lado, que eu tirei daqueles botões laterais, que se usa pouco, aí é só encaixar aqui no lugar, beleza, está encaixado, aí agora é só soldar de volta, do mesmo jeito que a gente disse aos dos antigos. bom, agora vamos partir para a montagem final e ver se vai funcionar o serviço de solda que eu fiz. então, aqui como eu estava mostrando, eu coloquei a plaquinha de volta aqui no lugar, os botões já estão soldados no lugar certo, os fios, estão passando por onde eles estavam passando antes, não vou mudar nada, a única coisa que você tem que ter certeza é que não tem nenhuma parte onde a placa esmagando algum fio ou coisa parecida. pronto, acho que agora ficou legal, os fios, aí é só encaixar a parte de cima do... e agora é só terminar de botar os parafusos de volta no lugar aqui. pronto, acho que... Beleza, agora aquilo está montado de volta É só ligar E ver se Os ponteiros do mouse ainda respondem aos comandos A princípio o botão esquerdo e o botão direito estão direitinhos Eu estava aqui assistindo uma parte do vídeo que eu já tinha gravado E aí o vídeo vai ficar por aí galera Aqui o mouse da Fortrek E eu acho que ficou bonitinho aqui Os cliques ficaram bons Agora é só uma questão de Ele muda os DPI's aqui E ele muda de cor quando você muda os DPI's E é fixo, só tem 4 ou 5 posições de DPI Então é isso aí galera Fica aí o reparo do mouse Fortrek E o review dele A princípio está consertado E aí eu vou ver se eu Coloco alguma coisa mais no canal aí nesse nível Vamos variando um pouco aí os vídeos Um abraço Até a próxima E aí E aí